E aqui é o Cis e nós somos os Pandas, começando mais um vídeo. E galera, é o seguinte, hoje estamos aqui com o player, já deixa aí o like, comenta aí a hashtag player pra ganhar um coraçãozinho. E seguinte, estamos aqui jogando, galera, a nova temporada do Fortnite, já tá chegando no fim, falta um mês. Lançou aqui o Dragon Ball, gente, no Fortnite. Muito massa. Eu já comprei a minha skin, já comprei a minha skin, então já comprou de vocês, gente, comprou de vocês também. Olha, olha, olha. Igual do Goku, olha. Igualzinho. Igor. Espera aí, esse barulho? Escuta aí, que barulho é esse? Que barulho é esse? Desliga aí, desliga aí, Igor, cuidado. Cuidado, Igor. Play, ah, lembrando que o player agora encontrou as mãos dele, gente. Sim, sim. Depois de tanto procurar, finalmente ele está com as mãos deles, a azul e a verde. Então vai na frente, Play, agora você tá equipado. Vai lá. Play, eu já tô vendo algo aqui no chão. Quem é, Play? Quem? Isso aí no chão. Play? Mas isso é... É um brinquedo. É um brinquedo. Espera aí, sempre que tem brinquedos no chão, é porque os vilões do Pop Playtime, eles deixam cair esses brinquedos. Então acho que deve ter caído algum brinquedo, né, Play? Mais pessoa do Pop Playtime aqui. Acho que deve ter mais. Muito cuidado, preciso. Muito cuidado. Cuidado, Igor. Vai. Vai na frente. Vai na frente. Devagarzinho. Devagar, cuidado. Gente, quais serão os vilões que invadiram a nossa casa dessa vez? Oi, mais outro brinquedo? Olha isso aqui. Olha isso. Brinquedo da Mommy Long Legs. Mommy Long Legs tá fazendo aqui. Aqui é a boneca dele, pai. Outro brinquedo. Vamos continuar seguindo. Então, tem um ali, outro aqui. Se a gente for continuar seguindo, vai dar até a cozinha. Bora, vamos lá, cozinha. Vamos. Rega na frente. Rega na frente, Play. Você que tá equipado. Chato. É o outro. É o Elmo. É o Elmo da vida acesa. É o Elmo. Outro brinquedo, gente. O Elmo. Meu Deus. Deixa o Play na frente. O Play que ele tá com as armas. Cadê o Elmo? Tem outro brinquedo aí? Hã? Esse outro aqui? Ele é o Grinch. Olha pra frente. Olha só isso. Olha pra frente. Olha o Grinch. Olha pra frente, gente. O que que é o Grinch? Olha ali. O Daddy Long Legs e o Hug. Tá entendo. Eles estão segurando alguma coisa ali. Não sei o que que é aquilo. Vem pra cá. Corre. Se esconde. Vem. Vem. Vem pra cá. Vem rápido. Se esconde. Vem. Vem. E agora, Igor? Se esconde aqui debaixo da coberta. Viu? Aí. Você debaixo da coberta. O Play. Se esconde aqui no guarda-roupa. Vem. Aqui. Deixa eu tirar aqui essas bolsas. Ai. Rápido. Não sei o que eles vinham. Ai. Vai. Vai. Se esconde. E eu fico aqui nesse canto. Ai. Gente, o Hugo tá aqui debaixo. Tomara que ninguém veja ele. O Hugo já tá aqui debaixo. E o Play tá dentro do guarda-roupa. Ai, eles estão. Pior que é aquilo que eles estão segurando. É uma máscara esquisita. Que máscara é aquela? Eu não consigo ver direito. O que eles estão planejando? Estou tentando ver aquela máscara. Não consigo ver. Que máscara esquisita é aquela? Ah. Parece uma máscara de gás. Como assim? Uma máscara de gás. Ainda bem. O Daddy não viu nada. Ele deve estar saindo. Foi do Diego. Eles estão indo embora. Eles estão indo embora. Eles deixaram cair alguma coisa ali. O Hugo tá procurando. Eles foram embora. Eles foram embora. Sai, Daddy. Sai daí, gente. Sai, 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 sai. Sai, Igor. Sai, player. Ele for o corpo. Quase perdi. Vai, 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 vai. Ai, que susto, o Play. Que zoio. Eles deixaram cair alguma coisa aqui no chão. Chega aí, chega aí. Deixa eu ver o que é isso. Uma máscara. Como assim uma máscara? Uma máscara de gás. Pode ganhar essa máscara de gás. Mas o Igor tomou muito cuidado. O Igor, como assim? Quem? É lógico que é dos vilões. Você ainda pergunta. Eles estavam... Mas qual vilão? Eu não sei. Eles estavam segurando o Hug e o... Isso que eu quero saber. Com certeza que eu acho que tinha o vilão. Mas quem é esse vilão? Qual o nome dele? Deixa nos comentários. Se você souber. Será que acontece alguma coisa que a gente botar? Que alguém botar essa... Play, coloca aí ela. Não. É, você tem que colocar, Play. Coloca. É, Play. Coloca essa máscara aí. Será que vai acontecer alguma coisa? Cuidado. Play. Play, play. O que... O que que tá acontecendo com ele? Ele botou. Mas... O Breno tem que ser com ele. Igor? Sérgio! Sérgio! Ele vai atacar a gente, Sérgio. Corre, Igor. Corre, corre, Igor. Sérgio! Tem que ter uma lanterna. Eu tô jogando quase nada. Corre, corre. Vemos, vamos. Corre, corre. Sérgio? Tem um outro. Outro? Mas que brinquedência? Cadê ele? Ele sumiu. Eu não peguei a lanterna. Sérgio. O Igor não foi uma boa ideia ter usado aquela máscara de gás. Ele ficou malvado. Sérgio, não acredito. O que aconteceu isso com ele? Ele precisa ajudar ele. Aquela máscara... Fale baixo. Ele vai escutar a gente. Vai lá. Eu ir lá? Sim. Vai lá. Me exalterna aí. Você não sabe pra lá. Vamos ver que o LED ficou aceso. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ele pode estar em qualquer lugar. Você não tá aqui não, Sérgio. Olha só. Vamos esconder ali. Vamos esconder aqui atrás do sofá. Que acho que ele vai aparecer a qualquer momento. Prontinho que ele é escondido. Ai. Pronto, acho que ele vai passar pra cozinha. Ai, meu Deus. Tem um espaço dele que ir pra cozinha. Olha só a máscara de gás dele. Acho que ele escondiu. Esse que eu tô achando. Ele tá muito malvado. Ele vai querer fazer alguma coisa com a gente. Tô correndo. Vou tentar observá-lo. Olha só a quantidade de brinquedos que o Hug e o Daddy. Eles deixaram cair todas as brinquedas aqui. Cuidado. Ele tá fazendo. Cuidado, cuidado. Ele tá procurando algum... Ele tá procurando algum malvado. Ele tá vindo pra cá. Ele tá vindo pra cá. Vem, vem, vem. Esconde. Esconde. Vem, vem. Vem pra cá. Vem, vem. Vem, vem pra cá. Vem, vem. Vem, vem pra cá. Não, mas tá tudo... Cuidado, cuidado. Aqui, aqui no canto. Escuro, não tô iluminado. Não tem antena. Silêncio, silêncio. Escuro esse barulho. Aí, isso. Lógico que ele vai nos rinco. Ele tá nos vindo, Igor. Eu vi você, Igor. Ele tá me puxando. Ele tá me puxando, Igor. Socorro, Zizio. Zizio. Zizio, eu vi no jogo. Zizio. Ele pegou o Igor. Não sei se eu devo ir lá. É melhor alguém ficar vivo pra contar a história. Deixa eu ir lá por ele. Mas será que ele tá com o Igor? Eu não sei. Igor? Será que ele ligou o Igor, gente? A Amy deixou a marreta dela aqui. Vou usar a marreta da Amy. Se ele aparecer, eu dou uma marretada nele. Mas não sei se eu vou. Vai que ele me pegue também. Alguém tem que ficar vivo pra contar a história. Ai, será que ele tá ali? Aproveita que ele tá de coxa, eu dou uma marretada nele. Vai. Agora ele vai cair no chão. Pronto. Ele desmaiou. Agora, vamos lá. Será que ele tá acordado? Ele tá desmaiado. Essa oportunidade que eu tenho. Levanta, levanta. Levanta aí. Não consigo. Vai logo. Levanta. Olha só, ele tá desmaiado. O que você fez com ele? Olha aí, só o pacaroteiro ali. Vai, vai, vai. Fica, vai. Tom, toma, toma. Ele deu uma marretada nele. Ele deu uma marretada nele. Ele deu uma marretada nele. O que você fez? Onde vocês vão ter que estar arrastado lá pra cama? Rápido, me ajuda a pegar ele. Arrasta, arrasta ele. Arrasta ele pra ele. Vai. Muito pesado. Tá com medo. Gente, vai. Cuidado, Igor. Vai. Vai. Vai, arrasta logo ele. Ele vai ter que ajudar. Ele vai ter que tirar a máscara pra dar normal. Fica bom? Tá bom. Arrasta mais um pouquinho que eu tenho que deixar a porta. É muito pesado. Primeiro o rug não apareceu mais. Nem o rug nem o greve. Não, não, não. A máscara acho que não sai assim tão fácil. Depois tu volta. Não sai. Eu vou ter que fazer uma cirurgia. No próximo vídeo. Galera, deixem o like. Comenta de mil likes sobre a gente que passa a cirurgia pra poder retirar a máscara do Play. É isso aí, então. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti